Então vamos lá, dando sequência à explicação, Melissa, o lead é o parágrafo do texto em que eu tenho a estrutura que nos mostrará quem praticou o que está sendo noticiado, quando, onde, tá? Então nós temos todas essas informações no parágrafo e nós os chamaremos de lead. Você entendeu agora? Ótimo, alguém ficou com dúvida? Não? Então vamos lá. Nós voltando lá ao texto da página 29, onde está o lead do texto? Um garçom é férmã sêntico com o noventário noitado, brincou com a Sofia, notando a aproximação de um menino curioso que também me perguntou sobre seus gostos cinematográficos. Nunca vi esse terminador do futuro, me perguntou, gostaria do fim? Respondeu Sofia. Então olha só, se nós observarmos, nós temos as informações nos dois primeiros parágrafos, não temos? Nós não temos ali? Está perguntando, qual é o fato? A robô Sofia fala? A robô Sofia é só nem ser inteligente como os humanos? Não. Que a Sofia, ou o robô Sofia, foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Lá no segundo parágrafo, olha, Sofia, está aqui ó, e o tato hiperrealista de sua pele transformaram Sofia na estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial organizada pela União Internacional das Telecomunicações. Então nós podemos colocar que o robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial, ok? Ok? Quem? De quem nós estamos falando? Robô Sofia. Robô Sofia. Não entendi. Essas informações, Matheus Moraes, que nós estamos falando... Fato, o robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial. Quem? O robô Sofia. Ela não viu. Obrigada, hein? É porque o carro passou aqui. Quando? Não, fato. Só um pouquinho. Quando que foi a informação, essa notícia? 8 de junho? Em que momento? Foi durante o quê? Não foi durante a Conferência Mundial sobre a Inteligência Artificial? Porque a data não fala. Falou o dia que foi publicada a notícia, Genebra, 8 de junho. Mas não disse se a conferência foi nesta data, né? Só colocou ali a data da publicação e não a data da feira, tá? Então você pode colocar aí. Durante a Conferência Mundial sobre a Inteligência Artificial. Durante a Conferência Mundial. Durante a Conferência Mundial. Isso é no onde, professora? No quando. Quando? Onde? Onde foi noticiada essa informação? Onde foi esta conferência? Onde foi, Caléo? Na China. China? Falou China, hein? Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Na página 33, novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Tá, mas nós estamos analisando o texto da 28. Ah, bom. O texto está arrumando aqui, já. Gente, eu estou observando que tem alunos que não estão acompanhando a sequência que a professora está. Nós estamos na página 31, no exercício 12A. Onde foi, Nicole? Guilherme Udi, você encontrou onde foi? Onde foi? Professor, eu não encontrei ainda. Também estou olhando. Quem encontrou? Ninguém? O Pro. Oi, Matheus. União Internacional das Telecomunicações. Deixa eu falar. Como, Nicole? União Internacional das Telecomunicações? Não. Onde foi? 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 Fala, Matheus. O Pro, já aproveita e fala para mim o fato e quem? Só um momento. Nós estamos em onde? Maria Clara. Maria Clara, não é em Genebra? Maria Clara? Genebra. Isso, foi em Genebra. Olha só, se nós voltarmos lá no texto, fala. Genebra, 8 de junho. Tá? Então, nós temos que observar todas essas informações. e por quê? Por que? Por que que foi isso? Porque ela queria ser... Porque ela sonhou em ser inteligente como humano? Professor, mas você está respirando no microfone. Quem? Matheus, estou comigo que está na boca, viu? E estou até ligado. Fala, Marina. Por causa da pele hiperrealista dela? Isso, porque ela tem variedade de expressão facial, responde a perguntas, e tem uma pele que dá a sensação de tato. Então, porque ela tem expressões... Variedade de expressões faciais... Aí, Pro, vai devagar. Porque ela tem o quê, Pro? Variedade de expressões faciais... Responde a perguntas... E tem uma pele... que dá a sensação de tato. Ok? Oi, Matheus. Você não vai falar o resto? Eu vou... Você pode esperar um pouquinho? Ok. Copiar... Terminaram a 12 letra A? Ok. Sim. Ótimo. Então, agora, retomando lá na 31, no exercício 12, o fato... Robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial... Matheus, eu acabei de falar. Você está acompanhando? Sim. O que eu falei, Matheus? O que eu falei, Matheus? Espera, Pro, eu não... Estava travando o áudio. Ah, estava... Acabei... Estava... É, não consegui ligar. Então, o fato robô Sofia foi a estrela... Estrela... De uma conferência mundial... Sobre inteligência artificial. Então, o fato robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial... Ok? E quem? E quem? O robô Sofia? Perfeitura, uma vez eu ouvi um vídeo de um cachorro lá da China... De um robô cachorro lá da China, que ele se compara que nem um cachorro de verdade. É, tem alguns que possuem características, eles desenvolvem as coisas melhores do que alguns humanos, né, Melissa? Triste, né? Sim. Porque os fuxos, eles vão comer ele depois. É, tem alguns que ele iria pra casa. É. Que ele serve de babá e ele iria pra casa. Isso. Bem, muitas vezes o lead das notícias está no primeiro parágrafo. Por que o redator dessa notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro? Apresente uma hipótese. Então, se você voltou lá e encontrou essas informações que a professora estava falando, a única informação que ele nos trouxe no primeiro parágrafo foi onde? Que é Genebra. O restante das informações estão no segundo parágrafo. Ele quer, na pergunta, quer saber por que que o autor deste texto preferiu colocar o lead no segundo parágrafo e não no primeiro. Por que será? Porque se nós observarmos, lá no primeiro parágrafo, ele enumerou as capacidades do robô. Para depois, ele falar quais são, o que se esperava daquele robô. Então, no primeiro parágrafo, ele enumerou as capacidades do robô. Então, pode colocar isso, tá? Aqui no primeiro parágrafo... O autor enumerou... O autor enumerou... O autor enumerou... As capacidades... O que, Pró? A Melissa falou junto. O autor enumerou... O autor enumerou... As capacidades... Do robô... Para capturar... A atenção do leitor... A atenção do leitor... Gente, quem que tem cachorro brigando em um carro? A gente fala com o microfone aberto? Treze... Depois do lead, vem o corpo da notícia. Com os detalhes das informações e explicações de como aconteceu o fato. Então, o corpo da notícia é o que vem depois do lead. É o que nos traz as informações, as explicações de como aconteceu, ocorreu o fato. Tá bem? Então, o que for após o lead, nós chamamos de corpo do texto. Então, vamos lá. Numere as informações abaixo, conforme a ordem que aparecem no corpo da notícia. Explicação das ações que o Android realiza de forma autônoma. E de outras que exigem a intervenção de um programador. Comentários sobre o que se espera da evolução da robótica. Descrição de como o robô foi desenvolvido e de como ele atua. Então, dessas três ações, qual foi a primeira relatada no corpo do texto? Qual que nós chamaremos de número um? Qual é? A descrição, professor, do que se espera? A explicação das ações. Primeiro, ele explicou como os androides são, né? E depois, qual é o número dois? Descrição. A descrição de como o robô foi desenvolvido e como ele atua. E qual é o número três? Os comentários. Ótimo. Então, ficou. Na treze a um, três, dois. Um, três, dois. Na B, assinale a alternativa incorreta sobre as informações do corpo do texto. Vamos lá. O quarto parágrafo contém um exemplo do tipo de brincadeira que o robô Sofia é capaz de fazer. Informação dada no final do parágrafo anterior. O quinto parágrafo se relaciona ao anterior ao apresentar uma fala de Sofia que responde a uma pergunta sobre seu gosto cinematográfico. A resposta de Sofia no quinto parágrafo é um exemplo de questão complexa comentada no sexto parágrafo. Ou o sétimo parágrafo permite afirmar que o robô foi entrevistado para a produção da notícia. Então, vocês acharão, tá? Qual dessas quatro informações está errada? Vamos lá? Pode voltar, contar onde está o quarto parágrafo, o quinto parágrafo e vamos achar qual delas estão, qual delas está errada. Eu quero ver vocês realizando essa atividade. Pois eu vou escolher um para responder. Pronto, Thiago? Matheus Moraes, você já leu o texto, voltou lá no quarto, quinto e sétimo parágrafo? Felipe Galan, já voltou lá no texto para achar a informação? Vamos, gente. O texto está na página 28 e 29. Tem alguns alunos que estão esperando a resposta pronta. Vamos pesquisar. Ler o texto. Matheus Galceran, cadê você? Matheus Galceran, cadê você? Matheus? É que estava aqui descarregando o meu computador. É difícil aqui de colocar, que às vezes eu coloco do lado errado, entendeu? Ah, então deixa a câmera ligada, tá bom? Rapidão, tá? Banhando rapidão, tá? Matheus, tem atividade para fazer e eu quero te ver. Já foi, professor. Eu já fiz aqui. Tá, só um pouquinho. Emanuela, qual que você assinalou na treze letra B? Eu assinalei a última. A última. O sétimo parágrafo permite afirmar que o robô foi entrevistado para a produção da notícia? Para produzir a notícia o robô, ele foi entrevistado? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiro, né? Ele foi entrevistado. Então, não é a última. Qual que você colocou, Renan? A penúltima. O que que está falando na penúltima, Renan? A resposta de Sofia no quinto parágrafo é um exemplo de questão complexa comentada no sexto parágrafo. Essa que eu assinalei. É esta. Porque no quinto parágrafo, ele fala, ele relaciona, né? Respondendo a pergunta do que estava no quarto parágrafo. E no quarto parágrafo, contém um exemplo de brincadeira que o robô faz. Tá? Então, é a terceira opção. Um negócio de inteligência fica muito bom. São poucos que têm essa ideia. Quatorze. Além do relato, são citadas falas, depoimentos relacionados ao fato noticiário. Qual é a pontuação empregada para indicar essas falas? Lá no texto, ele usou uma pontuação para indicar a fala de alguém. Qual foi a pontuação utilizada? Foi travessão? Foi travessão? Eu tenho ali o travessão para indicar que alguém estará falando alguma coisa? Não, são aspas. Não, né? São aspas. Muito bem, Marina. Então, gente, as aspas, elas possuem em textos assim que apresentam a fala de alguém, como mecanismo em certos lugares, em certos textos, para substituir o travessão. Tá? Nós temos que prestar atenção que muitas vezes as aspas, elas nos indicam a fala. Tá bem? Então, na 14A, as aspas. Na B, em geral, os depoimentos no texto contribuem para dar credibilidade às informações noticiadas ou tornar o texto mais atraente para o leitor. Quando há depoimentos no texto, este texto, ele nos traz mais verdades, mais credibilidade, mais créditos? Ou ele só faz o texto ser mais atraente para as pessoas que estão lendo? O que vocês acham? A primeira? A primeira? O que você fala da primeira? Credibilidade? Dar credibilidade. Então, quando eu coloco depoimentos, quando eu coloco opinião de especialistas nos assuntos que estão sendo relatados, são para dar credibilidade ao texto. Isso nós não podemos esquecer. Tá bem? Então, dar credibilidade às informações noticiadas. Nasce os depoimentos dados ao jornalista e reproduzidos na notícia, tanto podem acrescentar informações sobre o fato noticiado, como expressar opiniões. Releia os trechos e assinale o que apresenta uma opinião. Desses três trechos, um deles representa uma opinião. Eu quero saber qual é. Um minutinho para vocês fazerem. Matheus Galcerã, voltou já? Professor, eu posso ir no banheiro? Pode ir, Vitor. Voltou, Matheus? É que sempre quando descarrega no meio da aula, o computador fica dando problema na câmera, entendeu? Como se ele fosse desligar. Ah, e qual que você assinalou? Eu vou assinalar ainda. Tá? Você tá falando de 13? Nós estamos na 14, Matheus. 14? Ah, tá. 14 ainda eu vou assinalar, sim. Guilherme Meira, qual que você assinalou na 14? 14 C, qual você assinalou? Professor, eu vou assinalar, ainda não assinarei. João Pedro, qual que você assinalou? 1? Primeiro. A primeira? Na primeira, robôs como o Sofia estão no início. Indicou o especialista em inteligência artificial. Leia uma opinião de acordo com o fato noticiado? Qual que você marcou, Rian? Ok, professora. Qual que você assinalou na 14 C? Nasceu, Marquinhos. Qual? Segundo. É a terceira, gente. Ele quer saber qual é a opinião... Qual é a opinião do jornalista? Qual é a opinião do jornalista? Tá bem? Então, a opinião do jornalista é realmente apaixonante. Talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo. Afirmou o Hanson. Tá? Então, é uma... Neste caso, foi um depoimento que o jornalista coletou de alguém e acrescentou na notícia dele. Tá? No trecho que você marcou no item anterior, que palavra expressa opinião? Qual dessas palavrinhas aí que nós temos na terceira alternativa, indica uma opinião? Qual dessas palavras indicam opinião? Afirmou? Afirmou é... Não. Olha lá. Apaixonante e horrível. Essas duas palavrinhas expressam opinião. Como que ela era? Apaixonante. E como que ela era? Horrível. Tá bem? Então, você na D vai colocar apaixonante e horrível. E qual é a classe gramatical dessas duas palavras? Apaixonante e horrível. É substantivo, artigo, é adjetivo. O que que elas são? Adjetivo. São adjetivos. Aí você tem que colocar, né? Adjetivos. Adjetivos. Ok? Professora, eu queria muito conhecer essa robô que fala que ela é apaixonante e horrível. Eu achava que ela era bonitinha. É? É? Oi, professora. Ontem, depois de aula no recreio, eu pesquisei aqui no Google, né? Sobre ela. Meu Deus, ela não tem cabelo. Então, eu fiquei, tipo, eu fiquei, assim, ela deve estar indo em protótipo ou algo que? Ótimo. Então, vamos lá. Na 15. No trecho, predomina uma visão positiva ou negativa sobre o desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes. Compartilhe suas ideias com os colegas e o professor e registre suas conclusões. Então, vejam só. No texto que nós lemos, nos trouxe mais informações, visões positivas ou negativas sobre o desenvolvimento dos robôs? O que vocês acham? As informações que eles nos mostraram aí neste texto, são mais informações positivas ou negativas? Positivas? Por quê? Positivas. Porque eles falam a questão das robôs, eu sou feliz, eles falam bem dela, não ficam falando mal dela. O que mais? O que mais que vocês colocariam aí? Vamos lá? Ele não trouxe, no caso aí, a opinião dele. Ele nos trouxe o que o especialista relata sobre as características, sobre os programas de como serão desenvolvidos estes robôs. Então, por quê? Porque nos trouxe informações, dados de especialistas na área. Então, isso que vocês poderão colocar aí. Repete, por favor, que eu repasse. Não, é porque isso aí é uma particularidade, isso aí é uma opinião sua. A professora comentou o que vocês poderão colocar aí. Ô, prof, prof. Oi. Eu posso ir abrir o portão com minha mãe, que eu tô sozinha e ela chegou. Você terminou a 15? Vai lá. Sim. Pode ir lá. Nantes, terminou a 15? Sim. Ótimo. A 15, a professora não deu a resposta. Professora, explicou o que você poderia colocar aí? Porque é uma informação, uma resposta pessoal. Professora, eu fui pesquisar agora um pouquinho sobre a... Eu fui pesquisar a imagem sobre a Sofia, a robô Sofia. Professora, ela é muito estranha. Eu achava que ela tinha cabelo e era o corpo todo de pele, que nem o rosto. Mas não, e tem uma foto dela de peruca e tem três fatos de sal sobre ela que me diz que uma vez ela disse que ela quer destruir os humanos. Isso. A parte de trás dela é... tá de fora. Toda de fio, porque não cobriram? É estranho. Depois o outro fala e depois faixa que é ele que falou. Guilherme Meira, cadê você? Eu quero fazer um minuto pra acabar. Guilherme Meira? Não, Guilherme. Oi, professora. Eu quero que você fique com a câmera ligadinha aí, que eu quero ver você. É hora que vocês estão perdidos aqui nos exercícios, perguntando no chat. Quero observá-lo. Então, finalizamos. A ordem, ela é muito feita. Tá bem? E aí, a hora que nós retornarmos para o nosso último período, nós faremos a leitura do texto e os exercícios seguintes. Ok? Alguma pergunta? Fale, Melissa. Não tenho pergunta. Não? Não está bem. Não tem pergunta. Amém.